Mano, sente o... Olha isso aqui Caralho, mano As galinhas velhas são a fua Olha isso aqui Caraca, mano Olha isso, mano Ah, tá, velho Tipo, eu atiro nas galinhas e pego minha munição de volta, mano Que porra de bug é esse, velho What the fuck Toma, só na boca Eita, caralho, tu não Toma GG, nossa, que bug bizarro das galinhas, velho Se proteja, águia Se proteja, águia